Estou sempre participando das ações do Havaí, sempre me cadastro e acho bem bacana para estar sempre aproximando o torcedor do clube. Acho bastante importante o Havaí reconhecer os torcedores, então essa campanha é bem importante. Essa ação eu achei bem interessante, bem diferente, a gente vê de um outro ângulo o jogo, participar, acho que o Havaí está melhorando nessa aproximação da torcida com o time, que eu acho que estava um pouco distante, então acho bem bacana. E é isso aí nação Havaiana, vamos continuar buscando o acesso que vai vir e ano que vem estamos na Série A. Tchau. Tchau.